Em Araraquara, o grupo Anjos do Trânsito aproveitou a festa do Bloco 3 a Maior para conscientizar as pessoas sobre a importância de beber e não dirigir. Fantasiados e de maneira bem-humorada, eles abordaram os foliões e deram orientação de como curtir a festa sem colocar a vida de ninguém em risco. A gente tem que ter essa consciência de que bebida e direção não combinam. Então a gente aborda as pessoas exatamente no momento que elas estão ali bebendo e vão dirigir. Então a gente diz, não, não faz isso, precisa mudar a cultura das pessoas. Foi como o cinto de segurança, foi como outras leis, e hoje eu acho que as pessoas estão mais receptivas nesse sentido. É importante pensar não só na gente, mas nos outros também.